Algumas figuras importantes no debate público nacional que se identificam com o campo do liberalismo diziam que nós estaríamos vivendo no governo Bolsonaro uma primavera liberal no Brasil. Passados um ano e oito meses tivemos a aprovação da Previdência, a Lei de Liberdade Econômica, mas o fato é que o debate real saiu de reformas e corrupção no governo Temer para corrupção, pandemia, democracia e desenvolvimentismo. A suposta primavera liberal não deu flores. Antes que o botão desabrochasse, as pétalas estragadas inundaram o chão. Por quê? Vamos falar sobre isso nos próximos 20 minutos. A resposta fácil, simples e direta. Não houve primavera liberal em nenhum momento do governo Bolsonaro. Isso já era claro muito antes do governo começar. A gente tratou disso diversas vezes aqui no canal. A história política de Bolsonaro não permitia outro diagnóstico. 30 anos semelhante ao autoritarismo não podia colher liberdade. Sob qualquer aspecto, agora, a agenda liberal que esse governo propunha já não existe mais também. Mas o que chama muito minha atenção, e eu acho que tem que ser devidamente refletido por todo mundo que se considera liberal, é que agora tem quem se diga surpreendido, até indignado, porque a agenda liberal defendida em campanha foi abandonada e o governo rumo para abraçar uma agenda desenvolvimentista, como, aliás, sempre foi a tradição dos militares por toda a história. E, por isso mesmo, isso não devia surpreender ninguém. Mas o aspecto mais grave é que essa indignação de alguns só surge agora, quando a agenda econômica está sendo deixada de lado. Como se já não houvesse motivos os mais diversos e mais profundos para despertar a indignação de um liberal em relação a esse governo. Fica a sensação de que, para os liberais que falavam em primavera, falar em AI-5, defender torturador, marchar pedindo golpe em frente ao quartel do exército, negar a ciência, derrubar a Amazônia, aparelhar órgãos de inteligência do Estado, querer indicar o filho como embaixador, enfim. Parece que essas diversas atrocidades autoritárias desse governo e antiliberais que atacam a democracia e os direitos humanos, é como se tudo isso simplesmente não importasse. Importasse só e tão somente se tem ou não chance de destravar privatização, de regulamentar, liberar o mercado. E, para alguns, até, de preferência, sem abertura comercial, né? Para não ter o risco de prejudicar o empreendedorismo dos meus amigos, sabe como é? Ah, mano, mas por que você está falando isso? Você quer criar treta, quer passar na cara que o livro estava certo lá atrás? Não, eu não quero criar treta nem passar nada na cara. O que eu quero é convidar todo mundo para uma reflexão sobre qual é o nosso papel como liberais no debate público e na construção do Brasil como país. E, para isso, eu acho que a gente tem que pensar sobre os estereótipos, sobre qual é a nossa parcela de responsabilidade nesses estereótipos. É muito fácil se seduzir por aquela narrativa simplória de um Olavo de Carvalho, por exemplo, que vai dizer que a cultura brasileira é esquerdista, porque houve uma dominação da cultura pela esquerda, uma estratégia grande siniana de controle ideológico, da formação de opinião. As pessoas, então, pensam que liberal é rico, elitista é egoísta, só pensam em ganhar dinheiro porque as escolas ensinam que o capitalismo é malvadão, os partis são comunistas enrostidos que dizem que lucrar é pecado e a mídia é toda mancomunada com a elite cultural, os artistas, os intelectuais, os acadêmicos e, claro, o PT. E, aliás, quem financia isso tudo é o Jorge Soros e os globalistas, com o projeto internacional de centralização do poder na ONU, esses organismos multilaterais que são tentáculos. Inclusive, por isso que a OMS criou essa desculpinha da pandemia, essa gripezinha para atacar a liberdade com essa história de distanciamento social, trancar todo mundo em casa, não distribuir cloroquina, quebrar todas as empresas e acabar com o mercado. Exagerei demais. A verdade é que essa narrativa lunática é muito confortável e, por mais absurdo que pareça, tem gente que se diz liberal e se deixa seduzir por essas explicações bizarras. Não é difícil entender por quê. É sempre muito mais confortável colocar a culpa nos outros. Os outros é que são culpados, os outros são bárbaros e incultos, os outros são incapazes de reconhecer nosso valor, minha tribo é perfeita. Qual é o problema disso? É óbvio que tem vários aí. Cada fragmento dessa narrativa está errado. Mas, em geral, se pega uma camada de verossimilhança, se pega um aspecto problemático da realidade que pode eventualmente proceder, e a partir daí se desenrola um novelo conspiratório. Extrapola um problema para uma dimensão absolutamente desproporcional e delirante. Um exemplo. É fato que a universidade brasileira, especialmente a pública, tem o viés de esquerda. Eu mesmo tenho várias histórias surreais na faculdade, qualquer dia eu conto. Mas não tem nada a ver com o plano gramscineano de tomada do poder. Aliás, chama a minha atenção como algumas pessoas que reivindicam para si a condição de liberais criam explicações estapafúrias que, no fim das contas, é como se tivesse um poder central, uma força oculta que move a história. Esse tipo de estrutura, afinal de contas, não faz sentido com uma visão de mundo liberal e cai no problema que Karl Popper descrevia como tribalismo, que é o tipo de explicação oposta à razão. Uma explicação mágica, um inimigo superpoderoso do mundo, rumo da história, e devemos lutar contra ele. Esse inimigo ameaça a sobrevivência da nossa tribo, então a gente tem que eliminá-lo, a questão de vida ou morte. E toda a estrutura social, na verdade, é apenas uma engrenagem guiada por esse grande inimigo. Ora, o mais irônico é que Popper chamava a atenção para esse tipo de estrutura de pensamento justamente no marxismo, quando toda a sociedade é tida apenas como uma peça de um quebra-cabeças maior do que todos nós. E o que é que se ignora aí no meio? O indivíduo. O que se ignora aí é justamente a noção mais básica que move o liberalismo, a ideia da liberdade individual. Se cada ser humano é um centro autônomo de agência, capaz de agir, as explicações para o fenômeno social não podem partir de um poder central. Porque cada indivíduo é um sujeito, tem capacidade de agir, é também uma peça que se move, não é uma peça que é movida pelos outros, não simplesmente obedece a ordens de quem quer que seja. Portanto, se a gente quer construir a sociedade livre, a primeira coisa a fazer é que a gente não pode ignorar a liberdade individual. Isso é algo muito básico. Por sua vez, a própria noção de liberdade é indissociável da noção de responsabilidade individual. E aí eu acho que vale lembrar a própria origem da palavra responsabilidade, que é a habilidade de responder. Ou seja, é a capacidade de, diante dos diversos estímulos externos, assumir uma posição de agência, de sujeito, não apenas se mover passivamente a partir de ordens alias, mas fazer escolhas, reagir, responder, tomar iniciativa. E é por isso que a gente tem que falar sobre isso. Porque a gente tem que reagir, tem que responder, tem que tomar responsabilidade. Se existe uma imagem de um liberalismo na sociedade brasileira, os liberais não podem simplesmente se eximir da questão, projetar a razão dessa imagem na burrice dos outros, que não conseguem entender como, na verdade, nós somos incríveis, inteligentes, respondemos tudo, ou então na desonestidade. Fala mal da gente porque não consegue enfrentar o mérito das nossas ideias. Então tem que desqualificar quem usa. Veja, eu não estou dizendo que burrice e desonestidade não existam. Existem em todos os cantos. O meu ponto é, simplesmente não é coerente para o liberal ficar satisfeito com essas explicações confortáveis e fugir da própria responsabilidade. Imagem é uma questão de comunicação. E aí eu me sinto bem confortável para analisar. Em comunicação, existem sempre diversos elementos. Tem o que a gente diz, tem o como a gente diz, tem o que o outro entende, tem o processo que engloba tudo isso. Na construção da imagem, tudo isso é interligado. Se a gente quer se comunicar, se a gente quer disseminar a nossa mensagem e cultivar os nossos valores, a gente não pode botar a culpa na forma como o outro entende. A gente tem que pensar todas as etapas do processo e responder às coisas como estão configuradas. Até porque, se a gente pensa nisso de um ponto de vista de mercado, a gente que quer vender nosso discurso, nós somos o comerciante. Quem tem o contato com o nosso discurso é o cliente. A gente quer que essa pessoa compre o que a gente está dizendo. Dizer que a pessoa que não compra o nosso discurso é burra é como se a gente fosse um sapateiro que xinga o cliente que não gostou de sapato. Vai levar meu sapato? Não, seu pé é feio. Não faz absolutamente nenhum sentido. Agora vamos voltar para a questão do estereótipo. Como reclamar da imagem do liberal rico, elitista, insensível, que só pensa em dinheiro, se alguns de nós simplesmente resolvem ignorar violações de direitos humanos, ameaças à democracia, a falta de um projeto concreto para a educação básica, enfim, tudo que existe nesse governo e que não está relacionado a ganhar dinheiro. Não dá para reclamar. Então, em primeiro lugar, a gente tem que assimilar que existe uma parte válida nessa crítica. Enquanto a imagem principal do liberal brasileiro for vinculada a quem acha que tem uma primavera liberal em curso, vai ser complicado desmontar esse estereótipo. Porque, veja só, as coisas não são monolíticas. Como a gente já disse, a imagem pública não é construída por um agente único, todo poderoso. Esse processo é difuso, funciona como uma ordem espontânea. Então, é preciso deixar claro. Existem outras visões e essas outras visões têm que ser reforçadas. O liberalismo brasileiro não é apenas a adesão a Paulo Guedes. Isso fica cada vez mais claro para qualquer um. Até porque nunca é demais lembrar. O maior movimento liberal brasileiro, que está presente em todos os estados, que reúne seis deputados federais associados, oito deputados estaduais, dez vereadores, um conselho acadêmico respeitado em todo o país, com quadros responsáveis por formularem as duas políticas públicas de maior sucesso nos últimos 30 anos no Brasil, que são o Plano Real e Bolsa Família. Enfim, esse movimento aqui, o Livres, é marcado por ter afirmado os valores liberais por inteiro de forma inequívoca num dia 4 de janeiro de 2018, se recusando a compor o mesmo projeto político de Jair Bolsonaro. Portanto, a gente simplesmente também não pode aceitar passivamente essa redução de imagem do liberalismo brasileiro a um adesismo bolsonarista. Existem liberais por inteiro no Brasil que não se preocupam apenas com a economia, que se preocupam com a liberdade individual de forma ampla. Em outras palavras, eu diria que o que fica cada vez mais claro é que hoje existem duas grandes correntes liberais na política brasileira. De um lado, tem um liberalismo que se define por um receituário estritamente econômico, que quer reduzir o Estado, liberar mercados, sem posição sobre aspectos morais, com a única preocupação de preservar a propriedade privada. Essa noção de liberalismo era descrita por José Guilherme Merchior, na verdade, é quando a classificação mais antiga, criada por um pensador e político liberal italiano chamado Benedito Crotti, era chamado de liberismo. Os liberistas focam, basicamente, no receituário econômico-liberal e não se importam muito com as outras dimensões do liberalismo. Do outro lado, tem uma visão de liberalismo mais abrangente, no sentido de uma visão de mundo baseada, sobretudo, na reflexão moral sobre liberdade individual, que se deriva em valores como tolerância, pluralismo, humildade intelectual e tem como grande centro de preocupações o desenvolvimento máximo das individualidades. O liberalismo clássico defende a liberdade individual, a democracia, a sociedade aberta, o mercado livre. Historicamente, esse liberalismo amplo produziu o receituário liberista. Eu diria que no Brasil a gente tem muitos liberistas, e os liberistas exclusivamente preocupados com a economia são esses que se animaram com a posse de Paulo Guedes, falaram em Primavera Liberal, o que eu reafirmo também. A essa altura dá para cravar já um absoluto erro de leitura, que não é apenas teórico, é concreto. De toda forma, a gente também tem que entender que essa visão de mundo liberista não é uma novidade no liberalismo brasileiro. E para ser um pouco mais preciso, eu acho que vale trazer a voz de alguém muito importante para a história do movimento liberal brasileiro, que assumia esse rótulo de liberista, e que foi, ao mesmo tempo, genial, especialmente como fracista, mas complicadíssimo, apoiou a ditadura militar, aderiu à ditadura militar. E também teve uma passagem pelo governo, que é uma catástrofe, né? Criou o BNDES. Estou falando do Roberto Campos, que escreveu o seguinte, O liberista é aquele que acredita que, se não houver liberdade econômica, as outras liberdades, a civil e a política, desaparecem. Ou seja, o argumento liberista, ao menos em tese, não é necessariamente um desprezo pelos outros aspectos da liberdade, mas uma prevalência, um foco absoluto na liberdade econômica. E tem, de certa forma aí, uma crença de que a liberdade econômica sozinha seria capaz de gerar as outras liberdades. Então, o liberista pode ser alguém que genuinamente defende a liberdade de forma ampla, mas que acha pragmaticamente que o caminho para aumentar essa liberdade de forma ampla seria focar na liberdade econômica. É uma visão legítima e passível de debate. Eu diria, inclusive, que não é exatamente uma questão teórica abstrata, é uma questão empírica que a gente pode verificar na realidade. A hipótese em questão é, aumentar a liberdade econômica traz aumento das outras formas de liberdade. A gente já falou sobre isso aqui no canal com alguns exemplos. Eu diria que hoje, 2020, a experiência mais robusta e gritante para a gente pensar sobre isso é a China, onde teve um grande aumento de liberdade econômica nas últimas décadas, mas o país segue vivendo sob um regime extremamente autoritário, uma ditadura sangrenta, que literalmente mantém campos de concentração com milhões de muçulmanos. Esse debate tem que ser feito. Será mesmo que a liberdade econômica sozinha é capaz de expandir a liberdade para os outros campos da vida humana? Pessoalmente, eu acho sinceramente que não. E atenção, isso também não quer dizer o oposto. Não estou dizendo de jeito nenhum que a negação da liberdade econômica traga liberdade em outros campos da vida. O próprio autor dessa distinção entre liberismo e liberalismo já chamava atenção para isso. Mais uma vez, estou me referindo a Benedito Crot, liberal italiano, que além de pensador também foi político, liderou, inclusive, a oposição ao fascismo de Mussolini, e fez essa distinção naquele contexto político. Ele escreveu o seguinte. Para o liberalismo, o problema econômico da vida social insere-se no contexto amplo da realização da dignidade humana. Isto é, o problema configura-se em determinar, conforme lugares e tempos, não apenas se uma certa ação é meramente econômica, quantitativamente produtiva, mas se é efetivamente liberal, realizando o homem na sua força e dignidade de homem. Tal posição não é uma negação do liberalismo econômico, mas a afirmação de uma liberdade mais ampla. Aí, nesse trecho claro, onde está escrito o homem, a gente deve entender a humanidade. É uma questão contextual, histórica. Ou seja, para um liberal, não importa somente se uma ação é lucrativa. Importa se a ação preserve e amplia a liberdade humana, ou se eventualmente ataca a liberdade. Para o liberal, em outras palavras, não importa somente se derrubar a Amazônia é lucrativa. Importa se derrubar a Amazônia, preserva ou amplia a liberdade humana, ou se, pelo contrário, compromete a liberdade humana. Ou seja, tem outras questões, para além do lucro, que dizem respeito à liberdade. Linguagem econômica são externalidades negativas. Ou seja, tem coisas que fazem um efeito negativo indesejado, imprevisto, que afeta também a vida das outras pessoas. É um caso agora, nesse contexto do uso de máscaras. Isoladamente sem contexto, se você perguntasse a um liberal se apoia a obrigatória do uso de máscaras, o Estado deve obrigar as pessoas a usar uma máscara, seria estranho isso, descontextualizadamente. É como um liberal não acha que alguém deve ser obrigado a usar uma roupa. No entanto, num contexto de pandemia, quando não o uso da máscara significa a propagação de um vírus e, portanto, um aumento do risco de vida dos outros, aí não importa só a vontade da pessoa isoladamente. Não importa só a lucratividade para essa pessoa, os ganhos para ela. Importa a preservação da vida e da liberdade de todos. E é óbvio que isso não quer dizer negar a liberdade econômica, não quer dizer negar o liberalismo econômico, não quer dizer negar a noção de liberdade negativa, de proteger o indivíduo da intromissão alheia. Na verdade, acaba sendo uma afirmação dessa liberdade, porque, nesse contexto, a gente tem que pensar a equação total. Se a gente desconsiderasse o efeito que a ação de um causa sobre os outros, a gente estaria desconsiderando a liberdade individual desse outro. É preciso pensar na liberdade individual para todos. Trata-se, como escreveu Cross, da afirmação de uma liberdade mais ampla. Outra questão primordial também é que não dá para segmentar a liberdade nessas caixinhas de economia em outros campos. Até porque, na prática, essas coisas andam juntas. Quando se proíbe a importação de papel jornal, é uma liberdade econômica ou é uma liberdade de imprensa? Quando se proíbe o comércio de uma substância como a maconha, é uma questão de liberdade econômica ou liberdade civil? Quando se criminaliza o serviço da prostituição? É uma questão de liberdade econômica ou de costumes? Quer dizer, na vida prática, a liberdade é individual. O ser humano pode ou não pode fazer escolhas. A pessoa pode ou não pode exercer autonomia sobre a própria vida. O ser humano é um indivíduo, ou seja, é indivisível. E a liberdade é individual, é indivisível. Ou seja, as caixinhas teóricas simplesmente não existem na realidade. Então, eu diria que tem aí um profundo problema conceitual nessa ideia de priorizar exclusivamente a economia. E tem outra questão em jogo também. Se você descola o receituário liberista dos fundamentos filosóficos morais que produziram esse receituário, ou seja, se você descola o liberismo do liberalismo mais amplo, nem sempre o liberismo, sozinho, vai traduzir o espírito do liberalismo. Pode acabar significando o seu oposto, gerando um conforto teórico ilusório, mas para justificar a atrocidade. Quem não lembra, por exemplo, Paulo Guedes de cara limpa, dizendo, não se assustem depois se tiver gente pedindo as cinco. Não se assustem se alguém então pediu as cinco. Já não aconteceu uma vez? Veja só, não tem absolutamente nada que seja capaz de justificar que o ministro da Economia, no exercício do cargo, em plena democracia, venha falar de as cinco, que foi o ato do governo que instituiu as piores atrocidades da ditadura militar brasileira, que fez tortura e violação de direitos humanos virarem prática oficial do governo. Não há absolutamente coerência interna alguma entre quem diz que defende a liberdade na economia, para que a partir da economia ela gere outras liberdades e ao mesmo tempo surja banalizando as cinco, dizendo que se tiver povo na rua não dá para se assustar se tem alguém pedindo as cinco. Esse tipo de postura é que tem sido reivindicada como representante máxima do liberalismo brasileiro. A gente não pode aceitar e assistir passivamente, porque isso não é uma questão de discordância legítima ali. É uma maluquice absolutamente incompatível com os valores liberais. Ao longo dos séculos, a tradição liberal, e o que é mais irônico, é que foi especialmente o ramo do liberalismo conservador, sublinhou a importância do ceticismo em relação ao poder. Lord Acton, um dos principais liberais conservadores da história, dizia que o poder corrompe. No Brasil de Bolsonaro, a gente tem que afirmar com todas as letras o governismo deturpa o liberalismo. Quando as ideias de liberdade contemplam os valores que levaram a laicidade do Estado, liberação da ciência, fim do absolutismo monárquico, não dá para sentir cheiro das flores num governo que promete indicação terrivelmente evangélica para o STF, nega a ciência e tem a família interferindo o tempo todo no gabinete do presidente. Em outras palavras, o entendimento sobre o que significa liberalismo no Brasil está em disputa. Há quem entenda o liberalismo como esse liberismo restrito à economia que não se constrange com as cinco, e há quem entenda o liberalismo como um compromisso amplo com a liberdade individual por inteiro e para todos. O entendimento que vai sair majoritário dessa disputa de visões vai definir o futuro do liberalismo no Brasil pelas próximas décadas. E a questão é, a gente vai ser tragado novamente pelo mesmo erro de Roberto Campos, que aderiu à ditadura militar e contaminou a visão sobre liberalismo por décadas, ou a gente vai defender nossas ideias de forma ampla, sem medo e sem submeter a um projeto de tiranete? Eu tenho muita confiança na beleza dos nossos valores. Em meio à ascensão do populismo nacional obscurantista, o liberalismo é o seu oposto perfeito. A gente ainda está em um longo inverno, mas as sementes que resistem ao frio são das mais fortes.